Confuso nesta vida, niga, eu sinto-me distante Tento manter a calma, mas a raiva é dominante Cabeça está erguida, mas não vejo nada à frente Fecho os olhos, volto a abrir e tudo fica diferente Dizem-me que não estou fixe, para mim não é novidade O mundo inteiro que se risca numa vida de verdade Tentar fugir da pobreza, meter comida na mesa Passar a ser o cansador e deixar de ser a presa Realizar os meus sonhos, embora seja fudido Tenho um futuro risonho e viver longe do perigo Mas eu não sei se consigo, devido à vida que eu vivo Às vezes sinto-me perdido e isso torna-me agressivo Eu não consigo evitar, isto é mais forte do que eu Até já tento explicar, só que ninguém percebeu Fui obrigado a lutar de uma maneira ilegal Calculando cada passo que é para nada correr mal Eu estou distante, deixem-me estar a pensar Assim num breve instante eu consigo relaxar Não baixa a guarda e continuo a lutar E o pouco tempo que resta eu vou querer aproveitar É complicado, mas é o mundo em que eu vivo Onde um dia tu comes e no outro dia és comido Não perco tempo e tento movimentar Porque aqui o tempo é curto e não me quero atrasar Muita gente reclama, mas com a barriga cheia Se vivesse o drama mudava logo de ideia Se sentissem o clima gerado pela pobreza Viviam na incerteza, eu digo isto com certeza Vejo várias situações que geram muitas confusões Tomo as minhas precauções e vou guardando os tostões Tento fugir das ilusões para não cair em tentações Porque atrás das ilusões vêm sempre as traições Hoje ouço conversas de niggas Dizem que vão ajudar Mas há segundas intenções Mais tarde vêm a comprar Por isso sigo o meu caminho Mesmo que siga sozinho Se consigo concentrar nos movimentos em que ali Tento-me refugiar Mas não serve de nada O mundo está a girar Mas tenho a vida parada Eu vivo numa parada Em que não ajuda nada É muita merda misturada É uma cena complicada Eu estou distante Deixem-me estar a pensar Assim num breve instante Eu consigo relaxar Não baixa a guarda e continuo a lutar E o pouco tempo que resta Eu vou querer aproveitar É complicado Mas é o mundo em que eu vivo Onde um dia tu comes E no outro dia és comido Não perco tempo e tento movimentar Porque aqui o tempo é curto E não me quero atrasar Eu estou distante Deixem-me estar a pensar Assim num breve instante Eu consigo relaxar Não baixa a guarda e continuo a lutar E o pouco tempo que resta Eu vou querer aproveitar É complicado Mas é o mundo em que eu vivo Onde um dia tu comes E no outro dia és comido Não perco tempo e tento movimentar Porque aqui o tempo é curto E não me quero atrasar Eu não me quero atrasar Eu quero atrasar Eu quero atrasar